Olá, a depressão é a doença que mais tira anos saudáveis da vida dos brasileiros. Pessoas depressivas têm aumento dos níveis de estresse e, consequentemente, o aumento do estado inflamatório do organismo, que pode levar ao ganho de peso. Outra questão é a falta de disposição para a atividade física. A combinação entre obesidade e depressão é um rolo compressor de problemas reunidos em um mesmo paciente. Por isso, a depressão é uma das comorbidades que está no rol de indicações para a cirurgia bariátrica e metabólica. A gente vai falar sobre isso? Veja os destaques do programa dessa semana. Uma doença que não tem rosto, não tem faixa etária, nem classe social. O Brasil já é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas com depressão. Eu podia aceitar tudo, menos que eu tinha depressão. A depressão é um gatilho para a obesidade e vice-versa. Quais os sinais de alerta? Quais as formas de identificar, tratar e prevenir o problema? A gente costuma dizer que, assim, obesidade e depressão se retroalimentam. Por quê? Porque o indivíduo pode ter depressão e pode migrar para a obesidade. Os médicos explicam a importância do acompanhamento psicológico dos pacientes bariátricos antes e depois da cirurgia. É importante o indivíduo se nutrir de várias coisas boas. De amizade, de ser tratada a mente, você ler um bom livro, você fazer um curso, você fazer ioga, você fazer atividade física, meditação. A TV Bariátrica está no ar. Nessa semana, a gente aqui na TV Bariátrica recebe o psicólogo Dr. Mauro Brito. A gente vai conversar sobre essa doença que não tem um exame laboratorial específico para ser diagnosticada. Muita gente, aliás, confunde depressão com tristeza. Não é mesmo, doutor? Bem-vindo aqui à nossa TV Bariátrica. Obrigado. Obrigado pelo convite. Depressão e tristeza são parecidos, são diferentes. Por que a confusão, doutor? Porque tem momentos parecidos, né? Para chegar na depressão, você inicia na tristeza. Mas às vezes você tem uma tristeza aparente, morreu um ente querido, você teve um acontecimento que causa tristeza. E a tristeza, ela tem um tempo de duração. Agora, quando passa mais dias, aí migra, tende a migrar para a depressão. E a depressão, ela traz alguns sinais, né? Então, o indivíduo entra num processo que se chama adonia. Ele perde a capacidade de realizar coisas, atividades normais. Então, você tem que estar atento a isso. Aí procura lugares escuros, se afasta das pessoas, muda o apetite, sono. Então, tem várias dificuldades que você vai identificando. Esses são alguns dos sinais de alerta? Esses são alguns dos sinais. Então, quando o paciente vai no consultório, você já identifica e já encaminha para um psiquiatra para ele dar um laudo, para ele fazer um diagnóstico. Porque o psicólogo, ele não traça um diagnóstico. Ele traça um perfil de acordo com aquilo que ele vai observando do paciente. Mas o psiquiatra é que tem que dar esse laudo. E até mesmo também medicamento, né? Medicação, né, doutor? A gente falou aqui no início que não existe um exame clínico específico para medir o índice da depressão. Tipo, triglicérides, colesterol alto ou baixo, depressão não é assim. O exame, a conversa com o paciente é fundamental para determinar um diagnóstico, né, doutor? Tem um artigo do Pérez, um neurocientista da USP, que ele fala assim, olha, quando você fala das suas dores e angústias com o profissional, a estrutura físico-química do teu cérebro muda. Então é importante o paciente falar dessas dores, né? Então ele fez um experimento que pessoas com depressão, com traumas, eles fazem uma neuroimagem do cérebro e pede para depois eles falarem desses traumas. Aí depois ele faz uma outra neuroimagem e o que eles chegam à conclusão? Da eficácia do relato do paciente na cura dos seus traumas. Quando ele fala? Sim, a gente fala que o paciente ele costuma, ele precisa ressignificar as experiências dele. Porque muitos desses traumas, muitos dessa depressão, vem de experiências que ele tem. E aí, às vezes assim, você pode ver em alguma situação, você está andando com alguma pessoa, e aí alguém leva um susto, vocês dois, você tem uma capacidade de recuperar aquilo, e aí a pessoa fica pensando, vai para casa, não dorme. Então cada um vê os sinais, vê o ambiente de uma forma. Cada indivíduo é único e cada paciente bariátrico também é um universo muito individualizado, particularizado. Quando a gente fala de obesidade e depressão, a gente está falando de um ciclo que nunca se fecha, né, doutor? Porque sempre se completa um problema, incentiva o outro e vice-versa. Sim. A gente costuma dizer que assim, obesidade e depressão se retroalimentam. Por quê? Porque o indivíduo pode ter depressão e pode migrar para a obesidade. Por quê? Porque ele vai ficar recluso, vai comer. Culturalmente a gente tem isso, a gente usa comida para tudo. Para chorar, para comemorar, sabe? Então ele vai usar. E o indivíduo também com depressão, com obesidade, ele vai migrar para a depressão. Por quê? Porque geralmente tem artigos que falam a respeito do preconceito com o obeso. O indivíduo obeso, ele perde a mobilidade. Se ele vai numa loja, ele não compra aquilo que ele quer. Se ele, na relação sexual, ele não faz como ele quer. Então tem várias dificuldades, várias limitações, várias restrições. E aí isso, quando ele se olha no espelho, ele não se aceita e o mundo também não aceita, né? Porque hoje a busca pelo corpo perfeito, ela tem como causa a compensação de sentimentos. Então ele não se aceita e acha que as pessoas também não vão aceitá-lo. E aí, onde se instala a depressão? A gente está vendo que a depressão não tem rosto, não tem classe social, não tem faixa etária. E os sintomas podem se confundir com outros problemas. É por isso mesmo que às vezes pode ser muito difícil perceber o momento de procurar ajuda. Veja na reportagem de Júlia Bandeira. Sempre era assim, ah, você está vendo aquela árvore? Não, olha ali perto daquela gordinha, agora eu vi. Na vida de Danúbia, brigar com o seu peso sempre foi algo do dia a dia. Desde pequena, eu sempre tive sobrepeso. Na adolescência, eu ficava nessa briga de dieta da lua, dieta do sol, por conta, sempre por conta, do que eu achava que era viável para fazer, para emagrecer. E essa luta começou a ficar difícil depois da gravidez do segundo filho. Danúbia chegou aos 131 quilos. A vida para mim sempre foi uma festa. E por conta da questão do sobrepeso, eu queria muito fazer coisas que o peso me segurava. Porque no consciente eu não tinha essa clareza. Mas no subconsciente, na hora que eu chegava em casa, que eu dormia, aí vinha. Aí meia energia ia lá para o pé. E aí foi onde começou a desencadear toda essa questão. Você começou a perceber que tinha alguma coisa que não estava ligada. Essas tristezas estavam grandes. Estavam. Estavam grandes e elas estavam maiores do que eu conseguia conduzir. Tinha choro, essas coisas mais... Tinha muito choro. Eu chorava, não sabia por que eu estava chorando. Aí eu comia, me arrependia. Vai misturando tudo, né? Depressão. É uma palavra forte? É difícil encarar essa palavra? Muito. Muito porque... Peraí. 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 Porque eu sempre tive preconceito com quem tinha depressão. Eu vim de uma família que tem muita energia. E... E... E assim... Assumir que você está doente é muito forte. E eu precisei assumir para mim que eu estava doente e precisava de ajuda. Quem também está conosco essa semana é o cirurgião bariátrico o doutor Thiago Zego. Seja bem-vindo aqui à TV Bariátrica, doutor. Muito obrigado. É um prazer. Alegria é nossa. Doutor, na percepção que o senhor tem de consultório, um paciente com depressão, ele procura cirurgia bariátrica, ele sabe desse problema que ele tem? É, normalmente, ele sabe muito mais da questão bariátrica, da obesidade em si do que a depressão. A depressão muitas vezes vem relatado por algum paciente, por algum familiar, alguém que acaba dizendo mais ou menos essa linha ou se ele já faz acompanhamento com alguém da saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Alguns já dizem. Mas a gente percebe que ele tem alguns traços. Mesmo não sendo psicólogo ou psiquiatra, você sente um pouco o paciente. Não são todos que se apresentam como deprimido. A gente tem visto aqui na TV Bariátrica com vários cirurgiões participando, de várias partes do Brasil, e eles são unânimes em dizer que o cirurgião bariátrico é um tutor, é um pai, é também uma pessoa que vai acompanhar esse paciente por muito tempo. Nesse primeiro momento, o senhor já tem uma vivência clínica e assim de perceber, tem uma questão aí ligada à depressão. A gente sente, a gente sente, lógico, essas horas de voo de consultório nos dá embasamento. Quando você tem uma equipe multidisciplinar no consultório, essa interface que hoje em dia o cirurgião bariátrico é muito mais humilde do que era no passado. O que eu digo com isso? A relação com ouvir o psicólogo, o psicólogo nos trazer traços, com isso você já tem um embasamento de ouvir o paciente, sentir que ele é, entre aspas, mais embotado, um cara mais tímido. Isso você já percebe um pouco, sim. Isso que eu ia perguntar, quais são os traços comuns desse tipo de paciente que tem depressão e procura a cirurgia bariátrica? Eu acho que é um pouco esse lado. O paciente mais tímido, não levanta muito o rosto para conversar com você, você não sente ele, sabe aquele alegria por viver, aquela vontade, aquela... até um pouco euforia pelo dia a dia. É um cara mais quietão, embotado, mais tímido. Eu acho que são traços principais que o cirurgião bariátrico acaba enxergando. Doutor Tiago, e normalmente o paciente, num primeiro momento, ele já entende essa relação tão próxima que existe entre obesidade e depressão? Não, esse é um problema. Hoje em dia, a obesidade em si não é encarada por todos como uma doença. E muito menos encarada como uma doença multifatorial, uma doença causada por vários fatores e questão psicológica é muito importante. Então, já foi falado da compulsão. A compulsão tem um fator muito ligado com a depressão, com a ansiedade, as angústias. Quando o paciente, e o brasileiro de modo geral é um pouco preconceituoso com a saúde mental, você faz terapia? Não, isso é coisa de maluco. Então, uma vez que eles já têm esse pé atrás com a saúde mental, com a depressão, eles nem sempre linkam a sua obesidade com possíveis questões depressivas. É assim que o paciente chega na clínica, com todas essas verdades já postas para serem trabalhadas. Sim, eu acredito. E eu acho que é muito importante o cirurgião bariátrico, que normalmente aqui no Brasil é o primeiro a atender o paciente. Normalmente, o cirurgião bariátrico é o primeiro a ver o paciente. Ponta de lança. Exato. E ele que tem que orquestrar a equipe multidisciplinar e mostrar para o paciente a real necessidade dele, não só procurar, como fazer um segmento com a equipe multidisciplinar. A necessidade de um psicólogo, um bom psicólogo, um bom nutricionista, um bom preparador físico e todos os outros. No próximo bloco, será que depressão pode ser hereditária? O que é ser? É possuir uma identidade. É pertencer. É existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marcapasso cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar. Pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente. E juntos, possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil, da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Um dos gatilhos da depressão pode ser a inatividade física. É quando a preguiça e a falta de disposição falam mais alto. Mas você sabe que aqui na nossa TV Bariátrica existe sempre o convite para você ser mais forte que suas melhores desculpas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, profissional de educação física. Sou especialista em obesidade e saúde pública. Atualmente trabalho com pilates, avaliação física e prescrição de exercício físico para pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Assim também com os pacientes obesos. Hoje eu vou dar algumas dicas de como sair do sedentarismo. Vamos lá? Vamos acompanhar? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E seguimos aqui com o Dr. Tiago. A gente continua falando sobre essa relação delicada entre obesidade e depressão. Dr., na opinião do senhor, a cirurgia bariátrica pode de certa forma causar a remissão da depressão? Pode, mas eu acho interessante primeiro a gente deixar claro o que é remissão. Para quem não é da área da saúde, quando a gente fala em uma doença crônica, doença crônica não tem cura, tem controle. Assim como a depressão, a obesidade, o paciente pode ter um controle ou a remissão da depressão, mas não é a cura. No passado, entendia-se que a depressão era uma possível contraindicação da cirurgia bariátrica. E alguns trabalhos americanos mostraram que a obesidade piora a depressão. Hoje, a depressão é um fator até indicativo da gente pensar na cirurgia bariátrica pela melhora. Tem fatores intangíveis, questões não claras, mas por exemplo, um paciente obeso não faz muita atividade física pela dificuldade. Automaticamente, ele emagrecendo, ele vai para a atividade física, que já tem comprovação que a atividade física libera a serotonina, melhora a depressão. Então, tem vários fatores e sinergismo para melhorar a depressão numa pós-cirurgia bariátrica. E como é o acompanhamento do cirurgião bariátrico depois que o paciente faz a cirurgia, um paciente que já foi diagnosticado com a depressão? Como é que é esse acompanhamento? Ele é sutil, ele é mais intenso? Essa interferência do cirurgião bariátrico ocorre de que forma? Eu acho que é importante a gente ter a inteligência emocional e conseguir sentir o perfil do paciente. Eu sempre brinco que tem gente que gosta de porrada, tem gente que gosta de carinho. Então, você tem que sentir o pouco. Mas é muito importante o cirurgião bariátrico sempre enfatizar a necessidade do acompanhamento psicólogo. Uma vez que já tem o preconceito, muitas vezes é difícil conseguir atendimento da consulta psicólogo ou pelo convênio ou pelo SUS. A gente está num país de terceiro mundo que não tem muito dinheiro. Então, tem fatores dificultantes. Então, cabe ao cirurgião bariátrico, que acaba recebendo esse paciente com mais frequência, enfatizar a necessidade dele procurar em algumas clínicas, assim como a nossa, tem atendimentos low budget, com valores mais acessíveis em grupo, para que seja necessário. Tem nas universidades, como a Universidade de São Paulo, atendimento. Então, cabe ao cirurgião enfatizar a necessidade, talvez até ajudar o paciente a procurar um atendimento de qualidade. E, de novo, a gente volta na questão da relação de confiança que o paciente estabelece com o cirurgião bariátrico. Ele precisa falar a verdade do cirurgião, né? Sem dúvida. É, a relação médico-paciente é muito importante. Eu sempre converso com os outros colegas que estão iniciando a cirurgia bariátrica, que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia à parte, você tem que gostar do paciente. Porque, eu brinco com o paciente, que é um casamento. Então, essa relação é muito próxima, porque é muito satisfatório para o cirurgião que você realmente vê uma mudança do paciente. Tem muitos grupos de cirurgia bariátrica de pacientes que vestem a camisa da borboleta, porque sai do casulo e muda. Então, realmente, é uma mudança incrível do paciente. E, muitas vezes, essa relação, a gente consegue ter a empatia de até fazê-lo fazer terapia. É, muito legal. Porque ele confia no que o senhor indica para ele, né? Outro dia, um cirurgião bariátrico disse aqui que um paciente dele, muitos anos depois, ligou para ele perguntando, ele estava, tipo, tirando um dente, siso, ia tomar uma anestesia com antibiótico. Será que eu posso? Deixa eu ligar para o meu médico. Sem dúvida. Alguns anos depois da cirurgia. O cirurgião bariátrico vira, eu brinco, o ginecologista do paciente, né? Porque a mulher não faz nada se ligar para o seu ginecologista ou pediatra com a criança. O paciente bariátrico, como você falou, depois de muito tempo, ele nos liga. Olha, o que a gente pode fazer? É muito legal. Essa relação é intensa, é muito bacana. A participação do paciente como protagonista de todo o processo de perda de peso e luta contra a depressão é fundamental para que a cirurgia bariátrica tenha bons resultados. É o que a gente vai ver agora. Confira na segunda parte da reportagem de Júlia Bandeira. Estava tudo no espelho. Quando eu me olhava no espelho e via uma moça super nova, bonita, inteligente, dedicada, que naquela tristeza profunda, porque estava com sobrepeso e não conseguia tomar uma atitude, é difícil você mudar. Em fevereiro de 2013, há oito anos, Danúbia e sua equipe médica resolveram que era o momento da cirurgia bariátrica. Porque eu relutava porque eu era modelo plus size. Então, essa questão de ser modelo plus size fazia com que eu camuflasse a necessidade da cirurgia. Danúbia chegou aos 65 quilos e, depois da cirurgia, resolveu lutar contra a depressão. O dia que você ouviu, ó, você tem depressão. Você aceitou? Não! 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 Como assim? Podia aceitar tudo, menos que eu tinha depressão. Mas Danúbia aceitou. Foi encaminhada para um psiquiatra, buscou terapia, foi viajar sozinha e encarou o tratamento. Aí eu falei, não, tudo bem. Se esse é o caminho para a cura, eu vou fazer o passo a passo. E aí eu fiz. A cirurgia bariátrica não é milagre. Ela é uma ferramenta para que você, que não tem, chegou num ponto crítico do sobrepeso, consiga se alinhar. Mas quando eu me vi magra, usando calça 40, de 48, aí eu fui grata. A gratidão, ela começou a fazer muito parte da minha vida. No próximo bloco, tem receita da semana. É mais um convite para você cultivar bons hábitos. O que é ser? É possuir uma identidade. É pertencer. É existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias. E impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marcapasso cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho. Dedicação. E talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar. Pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. As tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente. E juntos, possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil, da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde! Estamos de volta. Hoje a gente está falando de um assunto muito sério que atinge milhões de pessoas no mundo todo. Depressão. Doutor Mauro Brito, psicólogo, vai conversar conosco agora sobre a questão da agenda positiva, doutor. É mais do que um pensamento positivo ou é também, junto com o pensamento positivo, uma agenda positiva? É, é uma mudança de comportamento. O indivíduo, ele precisa, muitas vezes o paciente fala, ele não gosta de atividade física, ele não gosta de me alimentar. Então você tem que mudar o teu estilo de vida. Para que você atinja o objetivo, você precisa fazer diferente. Sair desse ambiente obesogênico e ressignificar todas as tuas, sabe, tudo que você vê na vida, tudo que você via diferente, agora você precisa mudar. Então é fundamental que tenha um tripé. Atividade física, alimentação e cuidar da cabeça, cuidar das emoções. Esse cuidado com as emoções nesse mundo instagramável que a gente vive, as emoções mais comemorativas, não são exatamente as que existem na nossa vida de todo dia. A gente sente medo, a gente sente raiva, angústia. E elas fazem parte da nossa existência. A gente não precisa negar. O senhor confia, assim, no equilíbrio dessa balança de emoções boas e outras nem tanto, mas todas necessárias? Quando o senhor fala em termos de Brasil, eu tenho vários pacientes nos Estados Unidos e até brasileiros que moram lá. Então, assim, tem um ambiente nosso que ele, às vezes, dificulta muito. Porque é o momento que nós estamos vivendo hoje. Então tem várias dificuldades. Agora, o que é importante? É importante o indivíduo se nutrir de várias coisas boas. De amizade, de ser tratada a mente, você ler um bom livro, você fazer um curso, você fazer yoga, você fazer atividade física, meditação. Você ter até uma religião, até hoje, o Ministério da Saúde diz, a saúde é o perfeito estar físico, mental, emocional e espiritual. Então, tudo isso faz parte dessa qualidade de vida. Então, o indivíduo, como eu te disse, o final das contas, o sucesso da cirurgia bariátrica é a mudança de comportamento dele. Isso requer o quê? Uma vida saudável, uma vida de qualidade. Um hábito saudável e simples é preparar a sua própria comida. Faz bem para a saúde e para a cabeça também. Olá, pessoal! Sou Rosana Oliveira, nutricionista. E hoje eu vou trazer para vocês uma receita super prática, para aquele dia mais corrido, aquele dia que você não tiver tempo de cozinhar. Hoje eu vou passar para vocês a receita do hambúrguer de atum. E o mais legal é que são apenas seis ingredientes, então eu vou começar apresentando para vocês eles. Primeiro, o atum. Você compra atum em óleo, descarta o óleo fora. Aveia, meia xícara de aveia, mais ou menos 50 gramas. Um ovo. Uma colher de sopa cheia de cebola. Pode ser a cebola roxa ou a cebola branca, que eu vou usar a cebola roxa. Mais ou menos umas 20 gramas. Duas colheres de sopa de queijo parmesão, mais ou menos 25 gramas. E não podemos esquecer dos temperos naturais para trazer um sabor a mais. Aqui eu sempre deixo pronto o sal de ervas. Nessa composição eu coloquei sal, orégano, manjericão, cebolinha e salsa. E a gente vai usar aqui para temperar também. Então vamos lá. Você vai misturar tudo. Você pode pegar uma vasilha maior, colocar todos os ingredientes dele dentro, misturar bem. Depois você vai formar um disco, um disco de hambúrguer. Aí a gente vai pegar a frigideira, colocar um fio de azeite nessa frigideira, pincelar bem para distribuir e colocar no fogão. Porque depois que começar a quinceia, você vai colocar esse disco formado de atum nela. É mais ou menos uns 5 minutos de cada lado. O mais importante é você ver ficando dourado. E depois de uns 10 minutos, mais ou menos, você já tem essa receita pronta. Vou mostrar agora para vocês como fica bonito. Olha só. E você pode complementar. Você pode colocar uma salada, você pode colocar um molho. Isso tudo depende da sua rotina alimentar. Espero que vocês gostem e até a próxima. A gente está vendo essa semana que a obesidade é fator de risco para a depressão e vice-versa. Olha que número interessante. A depressão pode aumentar em até 60% as chances de obesidade. Doutor Tiago, num país que tem mais da metade de pessoas acima do peso, a gente está falando de praticamente um barril de pólvora de possibilidades. Sem dúvida, se a gente imaginar essa quantidade de obesos e 60% dessa população de obesos for deprimido, a gente vai ter um problema, problemas financeiros pensando em questões econômicas, porque eles não vão trabalhar, vai aumentar a inadimplência. É bastante complexo. Eu acho que isso deveria ser enxergado de uma forma um pouco mais respeitosa da população. Doutor, a gente viu que com a pandemia, com a quarentena, várias clínicas médicas tiveram atendimentos represados. Na oncologia isso foi muito impactante, na questão do tratamento cardiológico também. Estamos falando de obesidade e de depressão. O senhor acha que a gente vai ter muitos casos que foram subdiagnosticados durante esse período triste, que a gente ainda atravessa? Foi muito complicado, porque os pacientes não queriam ir procurar a clínica. Muitas cirurgias foram cortadas em todo o Brasil e automaticamente esse problema aumentou. O paciente deprimido em casa, os problemas psicológicos pioraram muito nessa época. Muitas vezes o aporte calórico aumentou, porque o paciente está em casa, o acesso à comida. Então piorou a obesidade, piorou a depressão. E automaticamente com esse represamento, como você comentou, fica difícil, porque não dá para dar demanda. Tem um outro problema que as pessoas não percebem. Aumentou muito as demissões e muitas pessoas, muitos brasileiros perderam os seus convênios. Automaticamente muitos perderam acesso àquela cirurgia que eventualmente já estava programada, ou estava no segmento dos exames pré-operatórios e avaliação. Então isso foi um problema. A pandemia, até nessa questão, foi muito catastrófica. Cada paciente tem seu próprio tempo, tem o seu próprio caminho até chegar lá na frente, olhar para trás e finalmente dizer, está tudo bem. Olá, meu nome é Maria Cecília, tenho 24 anos. E agora em janeiro vão fazer dois anos que eu passei pela cirurgia bariátrica. Eu falo para todo mundo que a cirurgia bariátrica foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas nada teria mudado se além de eu mudar aqui, eu tivesse mudado aqui também. Antes da cirurgia bariátrica, eu era uma pessoa que estava com a autoestima totalmente destruída, com a mentalidade fraca e com o psicológico muito abalado. Eu ia comprar uma roupa, a roupa não me servia. Eu ia sentar numa cadeira de um bar, a cadeira apertava. Eu ia andar de avião, o cinto não fechava. Então todas essas situações de constrangimento me faziam ficar com o psicológico totalmente abalado. E hoje, com 55 quilos a menos, eu costumo dizer que não foram só os 55 quilos, mas deixei emoções ruins para trás, sentimentos ruins para trás. E o mais importante de tudo, hábitos ruins. Nesses dois anos agora que eu vou fazer de operada, o que eu mais busquei correr atrás foram a mudança de hábitos, me alimentar bem, me exercitar todo dia, para eu me tornar, de fato, uma pessoa saudável. Nada disso também teria sido possível sem o Dr. José Afonso Salé e toda a sua equipe, que é uma equipe de excelência, e me ajudaram e chegaram comigo, me trazendo segurança e sempre me mostrando ali o melhor caminho. Então hoje, com 55 quilos a menos, eu sou uma pessoa extremamente realizada com a minha decisão de ter feito a cirurgia bariátrica. E se você pensa em fazer também, além de cuidar daqui, te aconselho. Cuide daqui também, porque corpo e mente formam um sistema único. E quando você cuida dos dois, não tem como dar errado. Um abraço, pessoal! É uma história linda, eu não me canso de me emocionar com essas histórias, e acho que o senhor também, né, doutor? É incrível, né? Quando você vê isso, e a gente vê isso no dia a dia do consultório, o que todo paciente fala é, se eu soubesse que era assim, eu já teria feito há muito tempo. Isso é muito bacana. A gente fica por aqui, quero agradecer a sua companhia, lembrar também de seguir a gente pelas redes sociais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Semana que vem tem mais, a gente se vê! Saúde! 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 Saúde!